Hoje eu tô muito animada porque eu vou finalmente fazer o teste de um material que faz muito tempo que eu queria e eu consegui achar ele na Shopee, Shopee, não sei, mas vamos testar em um desenho a folha de ouro. Pra quem nunca ouviu falar, a folha de ouro ela é assim. Eu comprei um pacotinho que vieram vários, eles são menorzinhos. E ela é desse jeitinho, brilha muito, gente, olha que chique, enxalá. E ela é muito frágil também, tem que tomar muito cuidado. Eu fui pegar aqui pra ver e já começou a despedaçar tudo, eu tô toda brilhando. Mas então, vi alguns desenhos na internet onde utilizavam esse tipo de folha de ouro e eu achei que fica muito bonito no desenho. Fiquei um pouco em dúvida só de como que eu aplicaria isso no desenho, na folha, porque em alguns vídeos que eu assisti o pessoal aplicava com um tipo de verniz e como eu não tenho verniz, eu optei pela outra alternativa que vai ser a cola. Não sei se o efeito muda de um pro outro, nos vídeos que eu vi, ok, deu tudo certo. Mas vou testar aqui com vocês, vamos ver como é que fica. Eu já tinha feito o rascunho rapidinho, então já vim contornando pra não ficar tão longo. E eu achei que seria uma boa fazer algo relacionado com a lua, planetas ou algo do tipo. Então decidi fazer um astronauta, mas algo só ali no preto mesmo, sem muitas cores, porque assim vai dar mais destaque quando eu aplicar a folha de ouro. E desenhando aqui esse astronauta, eu lembrei de um artista que eu sou muito fã, o David Bowie. Ele é um dos músicos mais inovadores e influentes, eu tenho até uma tatuagem dele em que ele tá com essa roupa de astronauta. E tem essa relação, porque em 1969, uma das músicas dele foi escolhida como trilha sonora de reprodução do pouso da missão Apollo 11 à Lua. Galera, essa caneta preta que eu uso pra contornar é da Daiso, eu acho muito boa. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essas canetas, tá? Então quem quiser dar uma olhada, vou deixar aqui no card pra vocês. Mas voltando aqui, muita gente não sabe, conhece o Bowie apenas como cantor ou como ator, mas ele também é artista, fazia algumas pinturas topzera. Vou até pedir aqui pro meu editor maravilhoso colocar aqui uma das obras dele. Então sim, eu fui influenciada por essa minha paixão, por esse artista, e eu decidi fazer essa referência aí, colocando o raio do David Bowie no meu astronauta. E eu acho que agora deu até um destaque também no desenho, só falta incluir a nossa Lua de folha de ouro. Só vou finalizar aqui preenchendo o capacete de preto. Agora eu usei esse copo aqui só pra fazer um círculo bonitinho mesmo, e eu vou começar com a aplicação. Então eu só vou preenchendo dentro desse círculo com a cola, e aí então eu vou colocando as folhinhas de ouro, e não tem problema se a folha de ouro ultrapassar a linha, porque se ela não pegar na parte com cola, ela não vai fixar na sua cor, é no seu desenho. Ela ficou com algumas falhas, então eu deixei secar um pouquinho pra passar um pouco mais de cola e tentar preencher, mas eu deixei algumas falhinhas assim pra não ficar perfeito mesmo, e lembrar aquelas crateras da Lua ou algo do tipo. E como eu disse, ela é bem frágil, então quando eu vou pegar pra colocar, ela já despedaça na minha mão, mas não tem problema também, é só ir pegando os pedacinhos e ir preenchendo onde faltou. E é assim que funciona, gente. É só esperar secar um pouquinho após aplicar a folha, e ir tirando as sobras com um pincel que não tenha cerdas muito duras. Gente, eu tô achando isso aqui a coisa mais linda e fofa da vida. Eu acho que não dá pra vocês terem essa noção, verem, enxergarem como eu tô enxergando aqui, porque no vídeo acaba que reflete muito, porque sério, isso aqui brilha muito. Mas fica muito legal o resultado, e eu estou apaixonada nesse negócio. Agora vocês vão ter que me aguentar, porque eu vou querer colocar folha de ouro em cada coisa que eu vou fazer nesse canal. Mas, gente, é isso. Eu queria muito agradecer por quem assistiu até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Pra quem ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo, é isso que eu faço. Eu faço alguns testes de materiais, eu falo sobre arte, e mais pra frente, inclusive, eu vou trazer mais alguns materiais que eu comprei, estão pra chegar da Shopping, tá bom? Então, tem mais dois vídeos aqui pra você, e eu espero você no próximo vídeo. Um beijão! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.